Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tuga. Hoje estamos aqui para fazer um pequeno update, que já era devido há algum tempo, da última vez que falei no Steelcraft Gold, e depois as coisas ficaram um bocado paradas, eu sei que muitos de vocês estão à espera de uma resposta minha e de novidades sobre o servidor, pois cá estamos nós então para isso mesmo. É preciso dizer que desde a última vez que fiz o update, o projeto entretanto encalhou um bocado, tivemos um problema com a equipa que estava a trabalhar, mas seja como for, nós reerguemos o nosso projeto, independentemente de tudo, e cá está. Este pessoal, principalmente o Dani, a Cláudia, o Murilo Limpas também, o Psyco e o Neo, e por aí adiante, têm andado aqui a trabalhar, trabalharam aqui arduamente, o Pereira também, eu espero não poder esquecer o nome de ninguém, arduamente neste início do projeto, isto vai ser o spawn principal do nosso futuro servidor, que eu acho que não vos disse no passado, vai ser público, vai ser para todos vocês, e a ideia é incluir vários servidores, ou seja, vamos ter servidor de survival, vamos ter creative, vamos ter minigames, mas cada coisa a seu tempo. Como podem ver, nós temos 4 torres ligadas lá em cima, todas elas estão já identificadas, falta de decorar, ok, apesar aqui VIPs, mas a gente não vai ter VIPs, aliás, não vamos ter VIPs, aliás, não vamos ter VIPs. Este vai ser dedicado à comunidade, que é a torre este, aparentemente, mas temos aqui mais a torre norte, que vai ser dedicada então aos servers e às informações, cá está, servers e informações. Vamos mostrar aqui por dentro da torre, nós temos aqui um painel sobre as coisas que é preciso fazer, e para ir adiante, enfeitar a montanha e tal, as lojas mais uma vez, lojas VIP e para ir adiante. Arranjar sítio para... Ok. Arranjar sítio para o PILAS, não é nada... É apenas o novo logotipo do Steelcraft, também está para sair. Esta torre oeste vai servir para o centro de emprego e para os youtubers em geral. As torres por dentro são todas iguais, mas já estão só assim, como podem ver tem ali o O no meio, que é do Oeste, porque nós estamos na torre Oeste, depois temos aqui mais um andar, todo em branco. Eu acho que as torres ficaram fantásticas, obrigado ao pessoal pelo trabalho, pela dedicação e por aí dentro. Temos aqui outro andar. Temos aqui por trás também, temos o Kevin e o Márcio, o Glick, a trabalhar. E o que é que diz aqui? Aqui tem o S, devia ter um Ode se calhar, não? Temos o Glick e o Kevin a trabalhar nos nossos plugins e com o tempo nós iremos lançar o servidor, pelo menos para já em fase de teste. Eu estou convencido que a primeira coisa que nós vamos lançar vai ser o servidor de survival. Vamos fazer isto um passo de cada vez. Aqui nestes plots, aqui à volta, a gente vai construir umas lojinhas para o pessoal poder adquirir os kits e as ferramentas e essas coisas todas. Aqui nas montanhas vamos arranjar espaço para nós construirmos as casas do pessoal do Steelcraft, do Brídeo, e estamos agora a começar a trabalhar no spawn do servidor de survival. Por isso, espero que gostem do update, espero que percebam que isto dá imenso trabalho e nem sempre há tempo para tudo. Vamos ficar agradecidos pela dedicação e pelo tempo que o pessoal já perdeu aqui e por aquilo que têm andado a fazer. E vamos esperar que... vamos esperar por mais novidades. Vamos esperar que as coisas andem para a frente, mais novidades, muito futuramente, espero eu, aqui no meu canal e noutros canais da comunidade do Steelcraft. Por isso, fiquem atentos, não percam. Tirando isso, estou feito o cadavos com um pequeno update sobre o Steelcraft Fan Server da comunidade Steelcraft Gold Iron, aquilo que vocês quiserem chamar, mas não está bem definido o que é que vai ser. Tirando isso, abraços e beijinhos e até à próxima.